E aí pessoal, tudo bem? Bom, aparentemente eu não vou morrer, eu tô bem melhor Eu vou até conseguir cortar o cabelo essa semana Semana passada eu queria cortar o cabelo, achei falta de respeito com o cabeleireiro E também tossindo incontrolavelmente o jeito que eu tava O cara ia fazer uma desgraça na hora de cortar Vida normal, voltando a vida normal, retomando a vida normal E quero compartilhar com vocês a minha saga russo e a saga chinês Então, sei que alguns de vocês ainda tem a esperança de eu voltar a fazer conteúdo de jogo E talvez um dia eu ainda volte Mas eu quero compartilhar as coisas que tem sido de fato relevantes E é impressionante como o aprendizado de um idioma Ele se assemelha com o progresso em um jogo Eu vou falar aqui sobre russo, mas eu quero muito que você aplique isso para o idioma que você quer aprender E eu vou colocar aqui o quanto... eu acho interessante desse vídeo Porque nele eu provo para vocês que eu tava me esquecendo E mostra pra mim mesmo o quanto eu tava me esquecendo de uma das coisas que eu mais prego para os meus alunos No aprendizado do idioma deles Toda aula experimental eu falo Olha, não existe outra maneira de você aprender um idioma que não seja se comunicando nesse idioma que você escolheu E essa comunicação vai ter que ser por escuta, por leitura, por fala É o corpo que aprende a falar, não é o cérebro Você vai ter que ler alto Você vai ter que encontrar alguém com quem você possa conversar nesse idioma E você vai precisar de muitas camadas Você vai precisar de muitas camadas Você vai multiplicar o número de palavras que você quer aprender por infinitas camadas Infinitas eu tô exagerando também Mas o que são camadas? É ver as palavras dentro de determinado contexto Que sejam úteis para que você volte a se comunicar com elas daquela forma Como assim? Quero água Quantas vezes uma criança escuta quero água, quero água, quero água, quero água Para conseguir falar quero água E ela continua falando aquilo Porque funciona Porque ela ganha água quando ela perde daquele jeito O meu objetivo aqui não é dizer que a gente tem que aprender igual a criança Porque a gente não é criança mais Mas você precisa muito dessa água Seja em qualquer região que seja E você precisa muito da estrutura eu quero E você precisa aplicar isso E você precisa ver funcionando E precisa ver isso funcionando múltiplas vezes Para que você deixe de passar por um processo de tradução E para que você adote aquilo como conceito E tenha naturalidade com isso Não só você precisa de muitas camadas Mas não pode ter um espaçamento temporal muito grande entre elas Você não pode querer água hoje E depois querer água nesse mesmo idioma daqui a três meses E depois água de novo daqui a dois anos Desse jeito você não vai aprender Não é uma questão de inteligência Você precisa querer água no idioma que você escolheu Toda vez que você quiser beber água E se você pensar que você não consegue ficar muito tempo sem beber água Você tem uma das frases mais fáceis De se aprender em qualquer idioma Desde que você crie o hábito de narrar aquilo que você está fazendo Cria o hábito de narrar aquilo que você está pensando Infinitas camadas você precisa para isso E eu vivo dizendo Não se preocupe em esquecer as palavras Você vai aprender e vai esquecer Vai aprender e vai esquecer Vai aprender e esquecer Vai lembrar e esquecer Lembrar e esquecer Lembrar e esquecer Lembrar e esquecer Até que chega uma hora que você não esquece mais E aí você cumpriu as quests diárias necessárias Você acumulou a quantidade de camadas necessárias É para nunca mais esquecer daquilo E talvez você esqueça Se você ficar dez anos sem pensar naquele idioma Como acontece comigo e o japonês, por exemplo Bom, eu decidi estudar russo Por que eu decidi estudar russo? Você vê que por volta do dia 7 de fevereiro A minha vida estava normal como sempre foi Acontece que nessa época aqui A gente já começava a ver uma tensão muito grande Em relação a A movimentação Desculpa A movimentação de tropas Cercando a Ucrânia E estava abrindo muita notícia de lá Eu pelo menos buscava muita notícia de lá E eu via muita notícia legendada em inglês Eu via muita notícia Traduzida para o inglês E aquilo me incomodava Porque eu percebi que eu não manjava nada Absolutamente nada Do idioma russo em sua origem E aí eu falei Cara, eu preciso estudar o mínimo Pelo menos para conseguir validar a legenda que eu estou lendo E eu acho que isso daqui vai dar muito pano para a manga Eu acho que essa conversa aqui vai longe E a partir de agora eu quero prestar atenção No que está acontecendo nesse lado do mundo O que aconteceu? Eu comecei a pesquisar na internet Como eu estudaria russo sozinho Descobri alguns sites legais E na semana seguinte Na semana seguinte Eu descobri essa plataforma maravilhosa Que foi o Preply E eu não estou ganhando dinheiro para fazer isso não Eu estou fazendo propaganda Do serviço que eu atualmente contrato Marquei aulas premital com o Alex Marquei com a Arina Marquei com a Anastasia Achei os três muito diferentes Muito legais A Arina seria sem dúvida A melhor professora que poderia ter Porque ela era muito cara Mas eu gostei muito do fato do Alex De Moscou E da Anastasia Da Ucrânia E eu queria muito a perspectiva deles Então a gente teve uma boa aula Mas a gente também falou muito De contexto político De cenário O que aconteceu Uma semana depois Invasão Uma semana depois Aconteceu a invasão Eu comecei a curtir a plataforma E marquei uma aula experimental De chinês aqui Eu vou ter a playlist Saga russo Eu vou ter a playlist Saga chinês Em alguns pontos Elas vão se intercruzar Porque isso é inevitável Porque afinal de contas Eu estou falando da minha vida Na minha segunda aula de chinês Eu De russo Eu percebi que ia ter uns sons aqui Que eu ia me ferrar Cara Eu olhava para isso daqui Eu falava Cara eu não consigo falar isso daqui direito Eu não consigo pronunciar isso daqui direito E me enganaram Em relação ao chinês É importante que vocês saibam isso Acho que no fundo Eu sempre tive vontade De aprender chinês Mas sempre me convenceram De que isso seria impossível E tem parte de fraqueza E de falta de interesse Da minha parte Claro Eu não sou um coitado Mas É Senso comum no Japão O chinês Ele Ele Tem tons Que a gente não alcança Eu por exemplo Você tem quatro tipos de A Quatro tipos de E Quatro tipos de I Você tem um U esquisito lá Que é um negócio que não sai E Eu falava Cara Porque Os caras falam a palavra quatro vezes E eu não consigo repetir a palavra Que o cara está falando lentamente para mim Eu acho que eu nunca vou conseguir chegar lá Então eu não vou nem tentar E quando eu comecei a estudar russo Eu falei Cara Cara tem uns sons aqui Que eu achava que eu não conseguia fazer Mas eu acho que eu consigo Então Como o russo Ele vai me tomar aí umas mil horas Durante essas mil horas Eu vou tentar colocar Pelo menos a fonética do chinês E vou marcar umas aulas Para eu pelo menos conseguir Ficar falando sons E entendendo os sons E aí entra a aula experimental Que eu marquei aqui com a Ma E ela E ela Foi extremamente reveladora Porque ela mostrou assim Que eu estava completamente enganado A tudo que eu pensava A respeito do chinês E o chinês pela primeira vez Ele se tornou Alcançável Dentro do meu imaginário E aí eu falei Cara que legal Então já que dá A utilidade do chinês Dá do tamanho do crescimento russo Do tamanho do crescimento chinês E a utilidade que esse idioma Pode ter ao longo das décadas Daqui para frente E dada a necessidade Que a Lana pode ter disso No futuro Vai ser um segundo empreendimento Então eu comecei uma segunda saga Vamos desistir do russo Por causa disso Não vamos continuar com o russo Por uma questão de afinidade Por uma questão de assuntos Por uma questão De uma série de coisas Nessa semana aqui Eu meio que Me acertei com o Alex E a gente foi pegar firme mesmo Só na semana do dia 14 E aí na semana do dia 14 Eu já estava lá Com duas aulas Semanais E tentando aplicar Todo o conhecimento Que eu estava absorvendo Para que eu quero aula? Eu quero aula Como orientação de estudo Não vai ser o cara Que vai fazer eu falar Vai ser o cara Que vai tirar as dúvidas Que eu tenho Porque eu acumulo muitas Entre uma aula e outra E se você pensa em entrar Na escola de inglês E se você pensa em contratar Um professor de inglês Saiba que não é o tempo Que você passa com o professor Que vai te levar a fluência Isso é uma ilusão Se você acha que Uma hora por semana Duas horas por semana Vai fazer você chegar a fluência Você está enganado Você tem que ajudar O seu professor Você tem que ter contato Com o Alinho E eu vou falar muito Sobre isso nesse vídeo Bom No dia 14 Aconteceu aqui No dia 24 Aconteceu essa invasão A gente já está com Um mês disso daí E esse um mês Ele Transformou completamente Tudo que essas aulas Poderiam ter sido Por que isso aconteceu? Porque as aulas Começaram extremamente leves Porque tinha um clima De tensão muito grande Do que estava acontecendo lá Mas cara Nada Nada descreve O quanto uma guerra De verdade Pode te transformar Então a energia Dos professores Na Rússia Assim Foi pro chão Eu não Abandonei O Alex Eu vou continuar Com aulas Porque a situação dele Está lá bem difícil E eu estou muito feliz De estar podendo Ajudar de alguma forma Mas eu tenho que fazer Uma preparação emocional Muito grande Porque o cara Ele está Literalmente abalado E não é pra menos Em questão de energia As aulas de rússia Estão bem pesadas E as aulas de chinês Elas estão muito leves Porque a gente Tem essa visão De que chinês Passa fome E oprimido Não tem liberdade Mas o povo chinês É um povo que sente Prosperidade acontecendo No dia a dia Eles estão vivendo Mais ou menos Os nossos anos 2010, 2011 Em que a gente Estava melhorando em tudo Independente do seu Viés político Você tem que ver Que em 2011 A gente estava surfando Algumas bolhas Algumas especulações Alguns crescimentos Estava tendo Pospolismo E o nosso poder aquisitivo Estava aumentando A nossa capacitação Estava aumentando E as coisas Estavam bem É isso que eu Não estou defendendo O presidente Sendo contra Ou a favor De candidato nenhum Se você comparar O cenário De 2010 A 2014 E comparar De 2020 Para cá Cara É outro mundo Em que a gente vive E os chineses Eles estão Nessa sensação De ascensão De meu Deus Que delícia Minha vida está cada vez Melhora Independente Do cenário Então a energia Do contato Com os professores Chineses Tem sido Uma delícia E isso ajuda Um pouco No aprendizado Então o que Nós temos de dificuldade Em relação ao russo É um idioma difícil Por natureza Não tem aplicação Em muitos campos O pessoal lá Está com a energia Muito baixa E eu estou tendo Que lidar com isso Para conseguir Extrair o melhor Que eu posso Dessas aulas E aí A gente vem Para o principal ponto E talvez seja O ponto mais difícil Desse vídeo Eu não tinha histórico Nenhum de contato Com o idioma russo Com o conjunto De sons Que ele tem O conjunto De sons Que ele tem E aí aqui Eu vou precisar Contar uma história Da minha vida E eu vou precisar Contar uma história Da diferença Que eu tenho De diferentes tipos De alunos Que eu tenho Quando eu era adolescente Eu era muito isolado E eu gostava muito De ficar na minha E de curtir O meu tempo Comigo mesmo E eu era Fascinado Encantado Por cultura americana Eu assistia Muitos filmes Na época Do videocassete Ainda Tinha que ficar Rebobinando fita E eu ficava Lendo legenda E foram tantos filmes Porque eu assistia Por exemplo Eu pegava Cinco, seis filmes Num fim de semana Isso para a década De 90 Cara É uma abundância Muito grande Vocês não tem noção O que é Assistir seis filmes No fim de semana Na década De 80, 90 Era muita coisa E como eu passei Meio que A grande parte Da minha infância E adolescência E pré-adolescência Fazendo isso Eu tinha um acúmulo De material No meu subconsciente Muito grande Então aos 15 anos Quando eu fui fazer Meu primeiro cursinho Vagabundo de inglês Lá Quando eu fui lá As palavras Elas começavam A chover no meu colo E todas elas Começavam a fazer sentido Então quando eu falava Nossa, então isso é somebody Nossa, então isso é o do Nossa, então é isso Que significa essa palavra aqui Nossa, então é isso Que significa essa palavra enough As palavras Elas foram se encaixando E foram fazendo sentido E a minha capacidade De memorização De palavras em inglês Era muito alta Comparado com quem Não tinha um videocassete Por exemplo Olha em que mundo eu nasci Olha em que mundo eu nasci Eu nasci num mundo Em que as pessoas Que não tinham um videocassete Não alugavam filmes Logo eles só tinham acesso A televisão aberta Quem tinha acesso A sua televisão aberta Só tinha acesso A filme dublado Então o cara não estava Acostumado com o som Do inglês na orelha dele Então quando o cara falava Sem ri e xi Para ele era a mesma coisa E ri e xi Ries e xi Ele ficava 3 meses De curso de inglês Sem saber a diferença De ri e de xi Por quê? Porque o subconsciente Dele não acusava nada Enquanto eu Quando eu vi uma palavra nova Diferente Um verbo novo Eu lembrava de um filme Não sei aonde De uma música Não sei aonde De um outro filme Não sei aonde Eu falava Nossa eu já escutei Alguém falando isso E aí batizava o contexto Batizava uma palavra Que eu já tinha visto Num determinado contexto E era mais fácil Para eu tomar A propriedade daquilo E começar a usar E foi por isso Que eu consegui Aprender inglês rápido O japonês Também foi fácil Porque embora Eu não falasse japonês Em casa Eu escutava muito Pessoas conversarem em japonês Nas comunidades Da qual eu fazia parte Eu não entendi O que as pessoas falavam Mas eu escutava O tempo inteiro Então quando eu cheguei No Japão E eu escutei As pessoas falando Naturalmente em japonês As poucas palavras Que eu sabia Já não eram mais usadas Primeiro dia Que eu cheguei no Japão Eu falei Sayonara Para um cara Ele olhou para mim E falou assim O que? Porque ele não entendeu Por que eu usei O sayonara naquilo Ou seja As poucas palavras Que eu sabia Não eram úteis Mas aí eu fui aprendendo novas E aí depois Eu consegui Me estabelecer E comecei a ganhar Um pouco mais de velocidade No aprendizado Qual que é o problema Do russo? Russo para mim Soa tudo a mesma coisa Então eu escutava Uma palavra E depois eu esquecia Então você pegava um verbo Depois você pegava outro verbo E era Moje Toje E há uns sons Que para mim Não são diferentes Entre eles E é muito difícil Contextualizar Então eu vou mostrar Os meus primeiros passos Um site que eu achei Espetacular É o Do O alfabeto russo Porque ele te dá O som Ele te dá Algumas Algumas palavras De exemplo E aí você vai vendo Que isso daqui Não é um N Ao contrário É um I Isso daqui é um K Que isso daqui é um L Você tem que aprender Que isso daqui é L Que isso daqui é N Isso daqui é um N Isso daqui é um P Isso daqui é um R Não Isso daqui é um P Não Esse daqui é R O P é esse daqui É como se você estivesse Jogando o almanacão da Mônica E tendo que fazer os códigos lá Que uma estrelinha Seguindo fica uma coisa Tem até essa estrelinha aqui Tem esse F aqui Tem Tem esse Esse Rá E tem o outro Que é o G E você tem um monte De letras novas E muitas das letras Que você conhece Elas vão significar outra coisa Cara Sem isso você não consegue Começar a engatinhar Então você tem que aprender Esse alfabeto Você tem que brincar De código de almanacão da Mônica Naturalmente Como eu aprendi inglês Através de verbos E como eu aprendi japonês Através de verbos Qual foi o meu primeiro passo Intuitivo E que deu muito ruim Foi uma bosta Eu encontrei uma outra página aqui Talvez eu deixe todos esses links Mas eu acho que não há interesse de vocês Eu acho que vocês querem informação geral E qualquer coisa é só copiar no navegador Que vocês não vão ter dificuldade nenhuma Em encontrar isso Mas você bate o olho aqui E aí você fala assim Ah, dealet é fazer Dealet é fazer E não adianta eu saber só que isso é fazer Eu tenho que saber Eu fiz Eu estava fazendo Então esse site Ele foi maravilhoso Porque a hora que você entra nele Você descobre exemplos de como Usar esse verbo E aí você tem que manjar um pouco de inglês Você vê como que você usa no presente No imperativo No participio Depois você vai aprender a fazer passado Então isso daqui é tudo muito bom Só que Não estava me levando a lugar nenhum Estava me angustiando Por quê? Porque o russo Ele tem um negócio Que eles chamam de casos Casos vão mudando Não só a terminação dos verbos Como a terminação dos substantivos também Então A maneira como você fala Casa muda Se você está na casa Ou se você está indo para casa E esse negócio é desesperador E acontece muito com os verbos também De acordo com esses casos que eles têm Como os sons são todos muito parecidos Os casos são parecidos E os vocabulários são muitos Eu estava tendo muita dificuldade De conseguir aprender Da maneira sistemática Que eu aprendo os idiomas Da maneira como eu estava acostumado a aprender Eu falei Cara, eu vou ter que pensar Numa maneira diferente de fazer isso Estou fazendo um desabafo Estou falando Como está sendo a minha saga de aprendizado Nessa semana então Do dia 14 Eu estava muito desanimado Embora Essa daqui Ela tenha sido a primeira semana Em que eu levei o negócio a sério Na segunda semana Em que eu levei o negócio a sério Eu comecei a colocar Dia da semana aqui Para memorizar Aí aqui eu coloquei Frase do passado Aqui frase do presente Frase do futuro Para quê? Porque eu quero conseguir dizer Que eu fiz alguma coisa No domingo passado Que eu vou fazer alguma coisa No sábado Que eu faço algo Toda sexta-feira Eu quero aprender a falar ontem Hoje Eu quero poder dizer Eu estava comendo Então eu comecei A adicionar Algumas coisas aqui Isso geralmente Para mim funciona Que é uma maravilha E em russo Não estava funcionando E eu falei Cara, eu estou me sentindo Muito burro Eu estou me sentindo Burro, incapaz Isso está me desanimando O chinês Ele está muito mais legal Marquei Aulas experimentais Com uma outra professora De chinês Que me surpreendeu Imensamente E que fez eu olhar O chinês Novamente Para uma outra perspectiva E a gente vai falar Sobre isso Na playlist No primeiro vídeo Da playlist Da saga chinês Mas o russo Estava me deixando triste Porque eu falei Cara, eu não vou desistir Eu não vou desistir Desse negócio Eu preciso descobrir Uma forma De aprender Esse negócio E aí aqui Meio que Bateu Sabe Tipo Lá para sexta-feira Eu estava conversando Com o Alex E ele tem muito mérito Nessa conversa Porque eu falei Olha O Alex Ele fez Eu percebi O que eu estou falando Para vocês aqui Que na verdade O que tinha Embora eu tenha aprendido Japonês e inglês De forma sistemática Pegar verbo Sujeito Sujeito Verbo Objeto Colocar na ordem E substituindo elementos Da mesma maneira Que eu ensino meus alunos A fazer Embora toda essa parte Ela seja fundamental Ela só deu certo Porque eu tinha um contato Subconsciente Muito grande Com os sons Com as palavras Muita familiaridade Com o idioma em si E é uma coisa que eu não havia construído Ainda em russo E aí eu comecei a pensar Como é que eu faço Essa desgraça Como é que eu faço Essa desgraça Porque Quais são os meus sites de estudo Eu tenho, por exemplo Esse site Que é um outro conjugador Então esses dois sites Eles são muito parecidos Só que esse daqui Ele é bem mais completo Eu tenho um sitezinho De historinha Porque é super importante Para você aprender russo Você tem que aprender a ler Você tem que aprender E tem que Não precisa aprender a ler rápido Mas Você tem que conseguir Bater o olho E conseguir reconhecer os sons E esses sons Esses sons Bater o olho numa palavra E ter convicção De que aquilo lê daquela forma É uma coisa Que estava enfraquecendo muito A minha capacidade De absorver Conteúdo mesmo Eu falei Essas histórias Não estão funcionando Porque Eu não tenho validação Da minha pronúncia E eu não quero ficar usando O tempo do meu professor Para ficar lendo História infantil Eu quero usar o tempo Que eu tenho para ele Para conversar de verdade Então coisa que eu Peguei o hábito De fazer todo dia Ler uma historinha Quests diários Para aprender o idioma Ler uma história infantil E ler uma história De gente grande Então se você entrar Na BBC russa Escolhe Uma matéria Para ler Então A minha matéria Eu vou rodando aqui Eu vou encontrando As matérias que eu elegi Nos dias anteriores E aí é clicar E ler Não tem jeito O Google Tradutor Ele ajuda muito E não pensem Que o Google Tradutor Atrapalha Porque não atrapalha Então é muito importante Por exemplo Eu clico numa notícia Dessa as partes Que eu não entendo Que é quase tudo Jogo no Google Tradutor E aí eu vou buscando Correspondências Essa palavra Significa isso Essa palavra Significa isso Só que de novo Eu esbarro na dificuldade Dos sons E na convicção Da pronúncia E tudo mais Música funciona Então Com a minha professora Da Ucrânia Ela me deu Essa musiquinha Que os soldados Estão todos animados Tocando Escutando Então Aqui tem versão em inglês Tem versão em russo Você faz a leitura E canta junto Você não precisa cantar Para dar show Mas conseguir pronunciar A palavra Saiba que Não é o seu cérebro Que aprende É o seu corpo Que aprende Então você tem que olhar Para essa palavra aqui E conseguir pronunciar Naturalmente Mas quem aprende isso Não vai ser Não é o seu cérebro É o seu corpo Tudo bem Para quem usa o site Lingui Que não tem russo Esse site aqui Ele pode ser maravilhoso Ele chama reverso E ele traduz Você joga uma palavra E ele te dá Essa palavra Dentro do contexto E você pode escutar Essa palavra Então Essa frase Com uma leitura Que é Meio superior à do Google Então você tem A frase original Você tem a leitura Dela No nosso alfabeto Embora Se eu fosse você Eu não ficava dependendo Isso daqui não E aí você tem Aplicação disso E você pode Por exemplo Pegar uma outra palavra Jogar na aba E ver muitos outros Exemplos Com essa mesma palavra Que você Encontrou na frase Que você estava vendo E aí Mas não estava bom ainda Não estava bom ainda E a última Calma Aí a gente entra Por exemplo Em youtubers Como que eu maximizo O tempo Como que eu melhoro O tempo da minha aula Então eu estou pagando O Alex para ele Conversar comigo Para ele me explicar A gramática Mas uma coisa É eu chegar na aula E falar assim Cria aí a necessidade Em mim de querer saber Alguma coisa Porque eu não pesquisei nada Isso é uma coisa O resultado vai ser outro Vai ser um Outra coisa É eu assistir Aulas Assistir podcasts De russo Escutar os professores Falando E ter dúvidas aqui E querer conversar com ele Tipicamente Esse daqui É o tipo de coisa Que não funciona Se você vai falar assim Eu vou aprender A falar taxi E aí eu vou falar Que sei lá Eu quero pegar um taxi Ou o taxi Está me esperando Só que aí A próxima palavra É espinafre O que o taxi Tem a ver Com o espinafre Se você vai aprendendo Um monte de coisas Que não são relacionadas O que você vai ter que fazer Você vai ter que fazer Uma ginástica mental Para enfiar dentro de um taxi Um golfinho Que está comendo um espinafre Por quê? Porque são as três palavras Que essa menina Está tentando te ensinar Esse tipo de vídeo É maravilhoso Para aumentar o seu vocabulário Mas não necessariamente Ele vai fazer com que você Chegue a fluência Porque senão Qualquer dicionário Faria você chegar A fluência Sem controlar Espinafre Lula Taxi Com um golfinho Então tá Você fala russo agora Não Você sabe quatro palavras Aleatórias Isso é a mesma coisa Que você decorar Quatro sainhas De quatro amigos Que você não tem Intenção nenhuma De sacar dinheiro Da conta deles Você vai esquecer Essas sainhas Por quê? Porque elas estão Fora de contexto Elas não estão Fazendo parte De uma construção Então esse tipo De coisa É bom para você pegar Uma palavra ou outra Com uma pronúncia Boa Mas não vai te levar A fluência Esse tipo de canal É bastante interessante Mas ele segue Mais ou menos O mesmo caminho Então ela vai te ensinar Substantivos Masculinos É interessante Super interessante Assim como essa menina Também tem vídeos Muito bons Em que ela usa Ela usa Ela ensina O uso específico De alguns verbos Coloca algumas situações Para que você tenha Um primeiro contato É interessante E aí tudo Desse vídeo Culmina Nesse Nesse canal Desse cara Que foi Uma das coisas Mais legais Então Talvez assim Eu coloque uma marcação No final A minha saga De russo E na linha de baixo Com uma dica de ouro E talvez essa dica de ouro Ela seja Isso Porque basicamente Eu encontrei um cara Que se dispõe A sair na rua Caminhando na rua Falando em russo Sobre o que ele está vendo Sobre o que ele está fazendo Sobre para onde ele vai O que ele pensa E ele às vezes Pega um livro E começa a ler O livro aqui Para você Em russo E vai falando Só em russo E aí você fala Fausto Mas eu não falo russo Eu também não falo Mas ele tem uma coisa Que é muito importante Que é Te colocar em contato Com os sons E se possível Depois de você estudar Muito o alfabeto Que você vem aqui E usa esse recurso Maravilhoso Que é a geração De legendas Automáticas Não é todos os vídeos Que tem isso Isso aparentemente É um recurso Entre aspas Novo Então por ser um recurso Entre aspas Novo Vídeos muito antigos Não tem isso Mas o incrível É que eu consigo Associar o que ele fala Com a leitura E isso vai me treinando Duas coisas ao mesmo tempo O listening Porque vai me dando Aquele contato Lembra que eu falei Que eu era uma criança E eu era um adolescente Que assistia 5, 6 filmes De videocassete Quando eu era criança E daí quando eu fui Na escola de inglês A minha vida Foi muito mais fácil Esse cara Tá fazendo pra mim O trabalho Que esses vídeos E não só ele Posso apresentar Outros sites Porque com esse recurso Qualquer vídeo Que tem esse recurso De legendas automáticas Vai fazer com que você Possa ler Aquilo que tá sendo dito E aí você vai Se acostumando Com a gama de sons Que aquele idioma tem E vai treinando E vai treinando A sua leitura Pra que você consiga Começar a reconhecer Os sons com maior facilidade Quando que eu comecei A fazer isso Sábado à noite Eu fiz isso Por algumas horas Ontem E eu já sinto Uma diferença enorme Porque até então Eu tava assistindo vídeos Por exemplo Do Roland Eu tava assistindo vídeos De youtubers Que basicamente Vão te ensinar vocabulário E o que eu tava conseguindo Com isso Eu tava conseguindo Ter contato com o vocabulário Que eu imediatamente esquecia Porque eles não estavam Ligados a um contexto E porque eu não escutava O suficiente E porque pra mim Essas palavras Elas são todas parecidas Agora ontem De ficar escutando Esse cara falando E falando E falando Aquelas palavras Mais recorrentes Aquelas que mais aparecem Eu comecei a anotar E a pesquisar no Google Eu busquei O layout Do teclado Do russo É uma coisa Que é parecida Com isso daqui Vamos ver se eu acho Aqui ó Eu tirei uma print De um negócio Desse daqui De um negócio Parecido com esse Imprimi E colei Na parede Num lugar em que eu Consigo enxergar Acima do monitor E aí eu tenho O teclado Que eu posso Colocar pra russo Aqui E aí eu consigo Digitar em russo Ou seja Agora quando Uma palavra Ela começa a aparecer Reincidentemente Aparece tanto Que ela começa a me incomodar De tanto que eu olho Pra essa palavra E não entendo o que é Eu consigo pesquisar Essa palavra E aí eu já consigo Reter palavras Porque elas são muito Reincidentes No contexto Que passou a me interessar Aí você fala Fausto Eu sou incapaz De assistir uma coisa Sem ter a mínima ideia Do que está acontecendo Não tem problema Então coloque a tradução Automática Coloque aqui A tradução Automática Escolha o idioma Que você Pro qual você Quer traduzido E assista isso Uma vez Uma vez Então quando você Assiste isso pela primeira vez E entende tudo Que está sendo dito Porque você colocou A legenda em português Porque você colocou As legendinhas E entendeu O que foi dito Da próxima vez Da segunda vez Que você vier aqui Você já vai vir Tendo o contexto Você já vai saber Do que ele falou Você já vai saber Do que o livro se trata Você já vai saber Sobre o que esse vídeo é E aí então Sabendo desse contexto Você joga Você volta o vídeo Joga a legenda De volta pro Volta a legenda De volta pro uso E volta a treinar O seu listening Com a sua leitura Isso tem sido Extremamente precioso E pra encerrar Esse vídeo Eu quero apresentar Uma outra ferramenta Pra vocês Que é esse Youshube E esse Youshube Ele é simplesmente Maravilhoso Quem está na minha Os meus alunos Eles receberão Essa dica aqui No dia em que Eu descobri esse site Porque ele é Simplesmente maravilhoso Basicamente você vem aqui Copia o link Do vídeo que você quer Você joga no Youshube E aí ele vai abrir Esse vídeo do YouTube Só que ele vai abrir Com essa Essa tela Essa barra de navegação Aqui E aí vamos supor Que tem um trecho Tem um trecho Desse vídeo Que você considera Muito precioso E que entre o 26 E o 28 Você quer Você quer ficar escutando Esse um minuto De vídeo aqui E o que ele vai fazer Ele vai colocar Esse trecho Num loop infinito Se tiver difícil Porque a barra Ela ficou muito grande Você faz o controle aqui E se você quiser E se você quiser Você pode até Digitar Você pode até Colocar Aqui Eu juro que vocês conseguem Mas foda-se Aqui eu separei Um trecho de 6 segundos E ele vai ficar Rodando infinitamente Somente esses 6 segundos Que eu quero E aí eu posso Ainda que colocar As legendas E aí eu vou poder Escutar ele Dizendo esses 6 segundos E ler o que ele disse Nesses 6 segundos Num loop infinito Inclusive eu posso Até mudar a velocidade dele Com aquele vídeo Speed Controller Sem nenhum problema Essas ferramentas todas Elas têm sido Extremamente úteis Para mim Porque agora Finalmente eu tenho A sensação De que Entrando no canal Do Sicaro E entrando em outros Canais similares Que se propagam muito O que acontece Eu vou conseguir Escutar o que ele Tem a dizer Aumentar muito A minha base De escuta Do idioma E com isso Eu vou ter familiaridade Com o vocabulário E aí eu chego Na minha aula De russo Quando eu vou Finalmente conversar Com o meu professor Eu tenho assunto Para conversar com ele Eu tenho um monte De questões Eu falo Olha Tem esse verbo Que toda vez Eu não sei usar E os caras falam Muito essa palavra Que me incomoda E o que é Takakui O que é Ochen Você vai Formulando As suas perguntas Baseadas naquilo Que você escuta muito E aí o teu professor Ele vai E batiza isso E ajuda você A construir as suas frases Para que você tenha certeza Que você está pronunciando Corretamente E que aquilo que você está dizendo Está fazendo sentido E que está bem construído De que outras melhores maneiras Você poderia construir isso Então Faz Um mês e meio Desde a primeira vez Que eu demonstrei Algum interesse Estudar esse idioma Faz duas semanas Que eu comecei A pegar coisa séria Até agora Eu sei falar zero Coisas em russo Mentira Mas eu sinto Pelo menos Que eu 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 entrei no caminho certo Isso me dá A sensação De que Caso eu Estude Eu vou conseguir Aprender E isso Isso me dá Confiança E me dá Motivação Como que eu enxergo Isso daqui É um sprint Ou uma maratona É uma corrida De 100 metros Ou uma maratona Não Isso daqui é um hábito Para a vida Do mesmo jeito Que você não Começa a jogar BDO Para jogar por Dois meses Do mesmo jeito Que você não Começa a jogar Lost Ark Para jogar por Três meses Como você pega Um jogo desse Para upar Durante cinco Seis anos Para ver onde Ele vai te levar É um idioma Também Você vai assumir É como hábito Na sua vida Mas do mesmo jeito Que um MMO Se você ficar Duas semanas Sem jogar Você vai ver Todo mundo indo embora Você ficando para trás Isso vai te desanimar Ficar dois dias Sem contato nenhum Com o idioma Vai fazer com que Você caia da bicicleta Depois você vai virar Um caminhão lá na frente No começo você é uma bicicleta Se você parar de pedalar Você vai cair Se você parar de pedalar Você vai cair Se você parar de pedalar Você vai cair Se você parar de usar Aquilo que você esqueceu Aquilo que você usou Você vai esquecer Vai ter que aprender de novo E aí você vai ser Para sempre Para sempre Para sempre Um aluno que só estuda Perp2b E que nunca sai dele Porque você nunca conseguiu Se comunicar com o idioma E sempre viu o idioma Somente como Um objeto de estudo O idioma Ele não pode ser Um objeto de estudo Ele tem que ser Uma ferramenta de comunicação Ah, mas não é bom ainda Não tem problema Fale errado Mas fale muito Você tem que falar muito Você tem que estar ok Com falar errado E você tem que falar errado Durante muito tempo Para começar a falar Cada vez mais certo É um processo Tem que fazer parte Da sua vida Você tem que ter Como prioridade E você tem que estudar Nos momentos em que Você não está estudando Então é muito fácil Para mim Um aluno básico Deixa eu ver o que é básico Aqui Eu pegar o Caramba, meus alunos Não são básicos mais Eu vou pegar a Luciana A Luciana ela fala assim Ah, eu queria aprender A falar Que eu vou limpar Essa sala agora Eu ensino para ela Como que ela fala Eu vou aprender Eu vou limpar Essa sala agora Enquanto ela está fazendo O treino dela Eu dentro da minha cabeça Eu vou fazendo o meu Eu falo Como que eu diria Isso em russo Então como que é limpar Eu vou fazendo isso E nesse tempo Enquanto eu vou vivendo A minha vida Eu vou usando esse código Para narrar a minha realidade Para descrever o meu mundo Isso faz parte de um estudo Isso é um novo hábito De vida que você vai adquirir Para você E tal qual O MMO Ele te recompensa Tanto quanto você grindar Tanto quanto você jogar E ele te recompensa Com conhecimento Tanto quanto você tiver Disposição para investigá-lo O idioma também Ele vai te negar A recompensa muitas vezes Mas ele vai te dar A recompensa muitas vezes Isso vai fazer com que ele Fique viciante Porque você vai falar Nossa, ontem eu não sabia disso E agora eu consigo E agora eu consigo falar Eu consigo falar Que eu viajaria Se eu ganhasse na loteria Nesse idioma novo Que eu comecei a estudar agora Mas e se eu falasse E se eu quisesse dizer Que eu trocaria de PC Se eu ganhasse na loteria Ao invés de viajar Como que eu construo isso Isso é uma quest nova Que você pegou Que você vai fazer E que vai te dar Recompensa ou não Você vai receber o loot Ou seja Você vai memorizar E vai continuar Para o resto da vida Sabendo formar aquela frase Ou você vai falhar no loot E vai precisar formá-la de novo Se precisar formá-la de novo Você vai lá E faz a DG de novo Você vai e constrói a frase Mais uma vez Até que chega uma hora Que você não esquece mais Do fundo do coração Eu tentei sintetizar O máximo de informações possíveis Que sejam úteis Para uma aprendizada do idioma Ao mesmo tempo em que Eu conto uma fofoca Para vocês De como que vai o meu progresso E eu quero que vocês Me acompanhem aí Nessa saga Porque Para mim Ela tem sido muito divertida E tem me feito muito bem Ela tem aberta a possibilidade De eu entender Milhões de pessoas No idioma original delas No momento em que o mundo inteiro Está olhando para elas E querendo prestar atenção Então com o pouquíssimo Que eu manjo de russo Eu escuto alguns ucranianos Falando em ucraniano E eu entendo uma ou outra coisa Isso é extremamente recompensador A mera possibilidade De um dia poder andar Pelos países eslavos Depois que essa guerra toda acabar E escutar as pessoas Como foi a história que elas viveram E como é a vida delas agora Falar com pessoas de vários países Simplesmente porque As pessoas desses vários países Falam russo Isso me motiva muito E me desafia E a vida é muito sobre isso Inclusive a gente tem Um vídeo Enscreendo o comentário de vocês A respeito do segredo Da felicidade Que é alguma coisa ali Entre o niilismo e o Enfim Mas aí a gente vai fazer Um vídeo muito longo Só sobre isso E ele vem em breve Do favor do coração Espero que seja útil Por hora é isso Um grande abraço para vocês